E olha gente, já são seis décadas de publicações sem que houvesse qualquer intervalo. A revista Blumenau em Cadernos é o retrato do Blumenauense e hoje recebe uma homenagem na Câmara de Vereadores. Quem vai contar mais dessa história linda pra gente é a professora Sueli Petri e também o presidente da Fundação Cultural, Rodrigo Ramos. Sejam bem-vindos, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde, eu tô emocionada porque eu recebi aqui. Esse é o atual, certo? Saiu do forno hoje de manhã. Nossa, tá quentinho até. Esse então é agora. Vou esperar alguém fechar aqui pra mim, fechou? Tá bom? E aí nessa mesma câmera eu vou mostrar pra vocês o segundo. Essa foi a segunda edição da revista Blumenau em Cadernos. Professora, como é que surgiu esse material? Qual foi a ideia, né? Criatividade, a gente sabe que tem o professor José. José Ferreira da Silva foi o idealizador. São 60 anos de revista e se percebe pelos volumes que essas edições mudaram muito, radicalmente. Blumenau em Cadernos, diz José Ferreira da Silva. A grande preocupação desse tijucano que adotou Blumenau como a sua cidade era justamente contar a história do grande vale do Itajaí através de várias edificações, de publicações. Na década de 30, ele escreveu sobre o doutor Blumenau, sobre o padre Jacob, sobre o Fritz Miller e também ele era jornalista e escreveu e foi o fundador de vários jornais. Quando ele vai para Curitiba, porque nesse meio tempo, na década de 30, ele foi também interventor de Blumenau, ele vai para Curitiba, onde ele reside, e lá a sua ligação com Blumenau não se perde. E ele então cria o Blumenau em Cadernos, em 1957, que hoje está celebrando os seus 60 anos. O que é mais legal são 60 anos sem que seja interrompido. É uma revista em caderno e é bimestral, é isso? Exatamente, ela funciona de maneira bimestral e a ideia é de divulgar não só os fatos históricos, mas a revista tem se preocupado em mostrar as ações do cotidiano, da história contemporânea da cidade. Então, esse olhar do passado com foco no presente e também de olho com uma pontinha lá no futuro. Eu acho que a gente vive três momentos distintos no Blumenau em Cadernos. Primeiro, a idealização dele, quando o José Ferreira coloca, como a professora Sueri apresentou, então traz essa primeira leitura. Um segundo momento, talvez quando ele passou por um processo de modernização, na década de 2000, na época o presidente era o professor Braulo Maria Schlegel, então ele ganha uma nova identidade visual, uma nova roupagem, um olhar mais acadêmico com as publicações científicas. E agora, ao completar 60 anos, a gente entra num novo passo, que é sem perder essa identidade, ao longo dos 60 anos, mas também de olho no futuro, com a digitalização desse material. Então, são 60 anos que vão ser digitalizados e à disposição da comunidade. Que maravilha! Acima de tudo, um material de pesquisa, que as pessoas podem, enfim, conhecer um pouco da história, sempre é necessário pesquisar alguma coisa e conhecer a gente mesmo, né? E 60 anos de uma revista ininterrupta na sua publicação, é acima de tudo inédito a nível de Brasil. Por ser uma revista regional, onde você tem a oportunidade de conhecer a história local, como também do grande vale do Itajaí. E hoje, se um pesquisador quiser investigar, pesquisar algo sobre imigração, colonização, cotidiano, é uma revista obrigatória e ela está inserida na historiografia catarinense. Que maravilha! E hoje tem homenagem, é isso mesmo? Exatamente. O vereador Silvio Zimmermann, que foi meu antecessor como presidente da Fundação Cultural, fez uma proposição na Câmara de Vereadores para uma sessão solene, em homenagem aos 60 anos, né? Uma referência aí a essas seis décadas. Então, nós teremos uma sessão solene, vamos receber essa homenagem da Câmara de Vereadores e vamos aproveitar o momento, enquanto poder público municipal, enquanto dirigentes da revista Blumenau em Cadernos, em saudar e agradecer algumas das personalidades que têm contribuindo aí ao longo dos últimos 60 anos, para que essa revista não pare de circular, né? Entre elas, a gente pode destacar aí pessoas como o professor jornalista Carlos Braga Miller, que é um grande apreciador, a própria escritora Urda Alice Kligger, Enéas Atanasio, que quantos artigos já escreveu? 40 anos, escrevendo na revista, com mais de 350 artigos. Artigos publicados, né? Então, são contribuições valiosas, sem contar com toda a documentação que existe no arquivo histórico e que de tempos em tempos vem sendo colocada. Agora, recentemente, até as últimas edições, cartas do doutor Blumenau estavam sendo disponibilizadas, traduzidas, e esse trabalho todo é feito juntamente com a equipe da professora Sueli no arquivo histórico e também com voluntários. Nós temos gente da comunidade que vem ajudar a fazer a tradução dos textos em alemão, às vezes um alemão gótico, muito difícil dessa tradução. Então, a gente quer aproveitar para agradecer nessa homenagem hoje à noite a todas essas pessoas que têm nos ajudado para que essa revista não pare de circular. Isso aí. Parabéns, então, a todos os envolvidos. Obrigada por estarem aqui e que ela tenha muito mais anos para contar história aqui para nós, né?